Só no mês de janeiro foram emitidos cerca de 220 vistos gold, o que permitiu a autorização de residência em Portugal a cerca de 620 imigrantes. Dados do Diário de Notícias apontam para um novo aumento este ano. Desde 2012, há cinco anos, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras já atribuiu autorização de residência a mais de 11 mil estrangeiros, a maioria de nacionalidade chinesa e com ligações ao negócio do imobiliário. O total de dinheiro investido em Portugal por estes imigrantes chega quase aos 3 mil milhões de euros.